Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso passeio vai ser na Serra Preta Visitar a Casa de Pedras que tem, né? E logo depois a gente vai assar castanhas Então, fica conosco e vamos passear juntos Passamos já a placa aí, não deu pra filmar E a gente vai numa galera só, tá? Família E dá pra ver que dos matinhos tá seco, né? É a chuva que não veio ainda Mas esse aqui é o caminho, gente, pra chegar lá na Casa de Pedras, tá? E eu acho que aqui desse carro é grande, né? Pequeno não dá porque é muito pedregulho que tem E não é tão longe, gastam uns 15 minutinhos da placa até lá onde a gente vai Ou 10, 10 a 15 Então, é bem legal A gente foi conversando, trocando ideia até chegar lá E o tempo foi passando, né? Eu nunca tinha vindo aqui, mesmo morando aqui em Serra Corá É a primeira vez que eu estou indo O próximo será pra conhecer os conventos Que é outra Casa de Pedras que tem bem legal E com certeza eu vou gravar o vídeo também E deixar aqui Bom, dá pra ver que a gente já tá chegando Olha aí a galera atrás Estou vendo uma pedra E É aqui por aqui A Gleice vai no chão agora porque Tem muitas árvorezinhas assim E pode machucar ela Então é melhor ir no chão Ou não, né? No braço do papai E olha eu aí A mostrada como sempre Bom, gente, chegamos É isso aí A Casa de Pedra A famosa Casa de Pedra Da Serra Preta Ela é muito linda Olha o caminho como é legal Olha o caminho como é legal Olha o caminho como é legal Olha só que massa Eu achei maravilhosas essas pedras Olha só Elas são bem altas E tem pedras aqui, gente Que dá pra fazer rápido Pra quem gosta Muito massa mesmo Tem o outro lado pra entrar Mas a gente resolveu Vim por aqui Algumas pedras Pra subir Quem gosta de coco catolé Gente, aqui tem coco catolé É uma delícia Aí José veio ajudar Pra dar a Gleice Pra Radisson subir E ele tá subindo E eu também acabei de subir E olha aí Olha só essas pedras, gente Olha ela toda fechada Tipo uma casa mesmo Entendeu? Muito da hora E essa plantinha Muito linda Essas plantinhas Eu não sei o nome dela Mas acho elas lindas Olha só Muito, muito massa mesmo Gente, eu acho que é massa Pra fazer aí Tipo um churrasco Pra ir passar o dia Cozinhar Entendeu? Ficar aí de boa Perto da natureza Numa vibe bem legal Tirar uns momentos aí Pra meditar Assim Encontrar com o nosso Eu interior Sabe? E é muito legal Esse outro lado aí, ó Eu inventei lá De ir Levei a bolsa Pra passar pro outro lado Tem um buraco enorme De uma pedra E outra Passei 10 horas Pra passar pro outro lado Há duas horas Foi que eu ultrapassei Com medo De cair dentro Do buraco, gente Porque não deu Pra me filmar Nessa hora Porque eu tinha Plena certeza Que se eu estivesse filmando O celular ia cair aí Porque eu sou dessas Entendeu? Então eu deixei o celular Com rara Só nessa hora Esse já é o outro lado Gente Ó, olha esse buraco aí Passando Entendeu? Foi foda aí Bom, aí tá José e Solonita Olhando Rados do lado Do lado E olha só Cara, que lindo isso aí Que lindo Achei perfeito Perfeito mesmo Tipo Me apaixonei Por esse cenário As coisas que Deus faz São maravilhosos Esse lugar é perfeito Vocês precisam conhecer Está localizado aqui Em Serro Corá Bem, bem No interiorzinho Conhecido aqui Como Serra da Rajada Vocês vão amar esse lugar Gente Olha essa vista Que maravilhosa Gente Olha todas aquelas pedras ali Que beleza de Deus Esse lugar é maravilhoso Lindo, lindo, lindo Esse lugar Gente Olha que lindo Foi trouxido Pai Muito massa Olha esse cantinho aqui Que a gente andou Como é legal Da pedra A gente está vindo aqui Desse outro lado Ver como que é Mamãe Você está gostando Das pedras? Deixa essa foto Fica legal aqui É por isso que antigamente A pessoa morava Em lugares assim Porque Dá pra pessoa morar Tranquilo Dentro das pedras Né? A única coisa Que faz medo É só cobra mesmo Xilucas Ia adorar aqui Ai Xilucas Olha parece uma 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 Chapa do tubarão Né? Essa é a famosa Pedra Do tubarão Que tem aqui Olha pra cá Amor Mamãe Aqui Ó Ei E agora Vamos às fotos Né? Sim Olha isso Como ficou legal Aqui a gente já estava Saindo pra ir embora Aí a minha sobra É linda Olha só Que lindo Dentro da pedra Também Gleice já estava Com soninho Papai E essa famosa Pedra do tubarão Que é top Das galáxias E o imusão Aí Marcando Olha ele aí Ó Tem que ter Né? A foto da pedra Do tubarão Olha lá José lá em cima Não sei como ele subiu Gente A Gleice falou Que era o baby shark E ela ficou solta Nesse dia Sabe? Só que a gente Com cuidado Claro Mas ela gosta Demais dessas Aventuras Essa minha baby Aí a gente já está Voltando pra casa Na volta Em um dos caminhos Aí Aí até a Cleo E a gente encontrou O cara Uns Uns Coco do Capoe Liga Também encontramos Essas coroas de fralha E eu vou plantar Aqui em casa Quer dizer Já plantei Né? E os cocos Catole Pra quem não conhece É top Essa daí É a salamita Prima do house E logo depois A gente foi assar Castanha Né? Um muito Gustoso Castanha De ouvinha É só quebrar Porque ela Porque ela fica Porque ela fica Preta Assim Cheira Prima E os dedos Da gente Sai da Toda Carvão Então É babado Mas eu lamento José Assando elas E o dia A gente Tava lindo Nesse dia Que a gente Tava Olha só O céu Como que Tava Muito legal Aquela coisa Como se fosse Chover Mas Não vai chover Entendeu? Aquela Pá de laranja No céu Bem legal Do pôr do sol Lá por trás Estava muito lindo A gente Tava aí Foi um dia Maravilhoso Maravilhoso E depois Assamos as castanhas Colocamos no potinho Pra trazer pra casa Nenhum Quem não sabe Ai que machoso